Olá, vamos fazer mais uma miniatura fofa? A miniatura de hoje vai ser bala tubos finis, ok? Nós vamos fazer todas as balas finis, uma por uma. Nesse vídeo vai ser essa bala finis tubos, a bala de tubinho, ok? Vamos começar? Para fazer essa bala, nós vamos precisar de uma impressão das balas finis. Você sabe que você também pode usar a sua impressão de recorte, de revista ou de jornal de supermercado, ok? E vamos usar um pedaço de papel laminado, na coloração parecida, para fazer o nosso pacotinho. Para fazer as balinhas, nós vamos usar massinha de biscuit caseira, na cor rosa, ok? Para fazer essa massinha, a receita é muito simples, você vai usar um copinho de café, desses pequenininhos. A medida é um copo de trigo, um copo de maisena, que é o amido de milho, e um copo de cola, daquela escolar, dessa mesma medida. Nós vamos misturar a cola, o amido de milho e o trigo, e vamos adicionar duas colherinhas de creme hidratante. Pode ser qualquer creme. Misturar bastante e adicionar um pouquinho de trigo, até dar o ponto depois de pronta. Ok? Para tingir, você pode usar a tinta acrílex, só um pouquinho de tinta na massa, amassar bem, que a massa vai pegar a coloração. Essa massa está clarinha, mas a hora que ela seca, ela fica um pouco mais escura. Então, você pode regular a cor do jeito que você quiser. Nós vamos usar para essa bala fina, a cor coloração meio rosada. Esse rosa aqui, rosa chiclete. Ok? Nós vamos pegar a nossa embalagem e vamos pôr um pedacinho de durex. Vou recortar aqui. Vamos colocar nela aqui. E eu vou precisar que esse pedaço dobre para proteger esse buraquinho da bala, que eu retirei a bala, para que a balinha apareça aqui nesse buraquinho. Ok? Agora, vamos deixar aqui de lado. Vou pegar mais um pedaço de durex. Vou colocar aqui no meio a minha embalagem e o meu papel alumínio. Papel laminado, aliás. Ok? Está aqui. Vou tirar somente um lado do durex. E vou fechar a minha embalagem. Dobrando os papéis. Segurando bem firme, para não ficar torto. Vou tirar o excesso do durex. Aqui eu já tenho a minha embalagem. Como eu quero abri-la, eu vou tirar a parte de cima. Agora, a minha embalagem já abre para eu colocar as minhas balinhas. Ok? Ó. Embalagem pronta. Eu vou tirar só o excesso do durex na parte de baixo. Tem que deixar um pedacinho, senão a embalagem vai abrir. Agora, vamos fazer as balinhas. Para fazer as balinhas, você já tem pronta a sua massinha pronta. Eu vou usar aqui a minha lata para poder rodar a massinha. Vou pegar um pedacinho da massinha rosa. Vou colocar no recipiente liso e vou rodar. Como essa massa é bem mole, ela é um pouco difícil de manusear. Então, tem que ser bem delicado, né? Vou dar na mão mesmo, está mais fácil. Ao vivo, né? Eu preciso que ela fique na mesma grossura. Pronto. Agora, eu vou esperar ela secar um pouquinho para me tirar ela... Da minha mão. Agora, eu ponho ela na minha latinha e espero secar mais um pouquinho. Eu vou ajeitando aqui. Com uma faquinha, eu posso recortar as balinhas. E o que sobrar aqui, eu não vou utilizar. Viu só? Agora, só esperar secar. Tem que dar um tempo bom para secar. Algumas horas, umas duas, três horas para começar a secar. Para nós não termos que esperar tudo isso, eu já tenho aqui algumas balinhas cortadas, secas. Está vendo? É a mesma massa, ó. Ela está bem mais escura, com uma coloração mais forte. E nós podemos colocar dentro do nosso pacotinho as nossas balinhas. Se você quiser deixar o pacotinho aberto, você pode. Se você quiser fechar, você também pode fechar. Eu quero colocar elas bem... Bem retinhas aqui. E é isso. Gostaram? Se você quiser fechar o seu pacotinho, é só colocar um pequeno pedaço de durex e fechar. Ah, eu quero que o meu pacotinho abra. Então, você faz assim no durex. Uma ponta. Você dobra uma pontinha no durex. Viu só? E coloca. Vou tirar o excesso. E dobra. Assim, quando você quiser, você pode puxar e abrir. Gostaram das balinhas? Essa foi a balinha de hoje. Se você gostou, clique em curtir. E para receber novos vídeos, clique no sininho, que está aí no canto da sua tela. Para você receber as novidades, tem vídeo toda semana. Tchau, até o próximo vídeo.